E toda vez que a gente trabalha a face, a gente tem alguns desafios. Primeiro, o tecido da face é muito mais sensível do que no resto do corpo. Então, processos inflamatórios vão ser mais expressivos na face do que, por exemplo, no abdômen. Então, isso você já sabe, mas eu só estou te acusando a desenvolver sua linha de raciocínio. Então, consequentemente, a gente vai utilizar menos volume, que também é uma área menor comparada a outras regiões que normalmente a gente trata. Ok? Também. E se eu tiver algum tipo de complicação, isso vai estar evidente para todos verem. Se eu tenho uma intercorrência no abdômen, a roupa cobre. Agora, se eu tenho uma intercorrência na face, todo mundo fica vendo, perguntando o que aconteceu, como que fez, onde fez. E isso é um fator complicador, tanto para você quanto para o cliente. Então, a gente precisa ter esses cuidados na conservação, no fracionamento de produto. E você vai conseguir ter, daí, a resposta que você deseja com o mínimo de comprometimento possível, com o mínimo de intercorrência possível. Então, isso é demais de importante e só essa dica vale ouro. E aí